Se você, o samba de gente vem, não vai encontrar ninguém, apicando o apito no samba. É porque o samba que vai nascer, só vai ver pra acontecer, se eu pego o apito no samba. Tem a ver esquino, esquino no terreiro, para ver o que é esquino verdadeiro. E então, você me dará razão, chegando a essa confusão, que é preciso um apito no samba. Samba! Que bonito é, ver o samba no terreiro, assistir a um batuteiro, com uma bola improvisada. Que bonito é, a mulata requebrando, os tambores requecando, uma escola destilar. Que bonito é, ver a noite no arada, uma trova apaixonada, um cantor desabafá. Que bonito é, capieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, o mundo inteiro a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. O samba é fantasia, o samba é fantasia, o samba é fantasia, o samba é fantasia, o samba é fantasia. O samba é fantasia, o samba é fantasia, o samba é fantasia, o samba é fantasia. Salva, salva, salva!